No mês de conscientização sobre o autismo, especialistas chamam a atenção para um ponto muito importante. O diagnóstico deve ser feito nos primeiros anos de vida e quem explica para a gente ao vivo é a pediatra Andresa Juliane Gilio. Doutora, obrigada por estar com a gente, falando desse tema importante. A gente sabe que tem aumentado a quantidade de diagnóstico. Quais são os motivos? Olha, o principal, pelo que a gente tem observado, é realmente uma maior atenção tanto dos pediatras quanto da própria família em se atentar aos sintomas do espectro autista. É um que no Brasil, mais ou menos perto dos anos 2000, que começou a se investigar um pouco mais sobre esse transtorno do espectro autista. Existem alguns trabalhos que evidenciam, além de ter um forte componente genético, alguns fatores com a idade materna um pouco mais tardia, alguns poluentes, alguns usos de drogas ou tabagismo na gestação. Existem alguns fatores, mas o principal é a maior atenção mesmo ao diagnóstico. Agora, como é feito esse diagnóstico e a partir de que idade? Então, para você desconfiar, para você levantar uma hipótese, é necessário que se faça antes dos dois anos de vida, né? Perto dos 18 meses, existe um score, que a gente faz umas perguntas para a família, para ver se a criança tem risco alto ou não para ter o transtorno do espectro autista. Obviamente que você não vai fazer esse diagnóstico com essa idade, mas você tem que desconfiar que a criança possa ter e já encaminhar para toda uma equipe multidisciplinar, para que essa criança seja estimulada e, com o passar do tempo, ser reavaliada pelos serviços de referência em autismo. A senhora comentou que os pais devem desconfiar, né? Mas, então, antes do diagnóstico, o que as pessoas precisam observar na criança? Quais comportamentos chamam a atenção? Então, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tudo que foge do padrão para aquela idade tem que ser observado e tem que ser valorizado. Então, é muito importante que os pais, ao perceberem que a filha está um pouco diferente das crianças da mesma idade, ou até mesmo os professores, ou até mesmo o pediatra se atentar, para que isso seja observado o mais rápido possível, para que se faça a intervenção precoce. Porque a intervenção precoce vai fazer com que essa criança tenha um futuro com muito mais independência e com muito mais desenvolvimento da sua sociabilidade do que se uma criança não for estimulada. Então, algumas coisas, por exemplo, a fala, o jeito que a criança olha, o jeito que a criança brinca com os brinquedos é um jeito diferente de brincar, o jeito que ela se comporta no meio social, até mesmo com os órgãos de sentido, né? Tato, textura de comida, barulho, tudo isso tem que ser observado se está fugindo do padrão para a idade dela. Coordenação motora também ou não? Um pouco, tem algumas inscrições que a criança tem tudo o que for órgão de sentido, ela tem uma alteração da percepção. Então, o tato, como ela tem uma dificuldade de percepção, ela pode sim tropeçar mais, ela pode desbarrar mais nas coisas, por ter essa dificuldade de perceber o ambiente, da mesma forma que as pessoas que não têm o transtorno percebem. O espectro autista é bem amplo, né? E como que é o tratamento? Então, é bem amplo, isso é muito importante a gente dizer, porque os pais ficam muito angustiados quando se faz diagnóstico, né? Então, se fazendo até a suspeita diagnóstica, se a gente fizer uma intervenção precoce com fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogas, com até o próprio escola, principalmente, isso tudo vai fazer com que a criança se desenvolva da melhor forma possível para que, no futuro, ela esteja diagnosticada como qual grau ela se encontra. Então, existem graus de espectro autista mais graves e graus de pessoas que convivem socialmente, que trabalham, que casam, que têm filhos e conseguem ter uma vida muito mais independente se tiver esse tipo de estímulo multidisciplinar. Obrigado. Obrigado.